sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Olha e hoje é uma beleza. O programa vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer um convite. Um convite para o trigésimo primeiro encontro espírita sobre mediunidade. Olha que coisa boa. E sabe onde vai ser esse encontro? No Centro Espírita Leão Deni. Então, muito bom, né? Muito bom pra gente. É um encontro que diz muito para todos nós. Que ao longo desse tempo, a gente vem conversando sobre a mediunidade, vendo aspectos peculiares à prática mediúnica e sempre necessitamos desse apoio, né? Todos nós estamos mais do que convencidos que necessitamos desse apoio porque é graças a Deus. Eu tenho certeza que nem os ouvintes, nem nós que estamos na mediunidade, somos trabalhadores, tarefeiros da mediunidade, sobre a orientação de Jesus, a gente tem a arrogância do falso saber, né? Porque realmente não se sabe. A gente lida com emoção, a gente lida com vida e a gente lembra muito quando o altivo falava, né? Medunidade não é um retratinho três por quatro. Sempre seremos surpreendidos, sempre teremos o que aprender. E nós estamos no Leão Deni há 31 anos estudando sobre mediunidade neste encontro. 31 anos de encontro. Olha só, gente, eu sei que tem ouvintes que não tem nem essa idade ainda, né? Mas 31 anos de trabalho e ao longo desse tempo nós temos tido, assim, frutos belíssimos, né? Resultados belíssimos, de muito, assim, de muito esclarecimento, de muita emoção, de muita constatação da imortalidade e essa constatação vai fazendo a gente ter um novo olhar, vai fazendo a gente ter uma amplitude, vai havendo uma ampliação da nossa vida, do nosso ponto de vista e até do nosso fazer mediúnico. A valorização da casa espírita, a valorização dos companheiros de trabalho, a valorização do plano espiritual, a valorização de Jesus, de Deus. Então, nós agradecemos muito por esses 31 anos de trabalho e nós vamos conversar com uma amiga muito querida, aliás, são duas, né? A primeira amiga é a nossa companheira, que coordenadora do encontro, uma amiga do coração, que é a nossa Márcia Cordeiro. E como vocês sabem que as coisas não ficam assim tão, tão fáceis, eu já vou pedir a ela que, por favor, nos fale um pouquinho sobre o patrono deste encontro. Quem é o patrono, Márcia? Dá pra falar pra gente? Ernesto Bozzano foi genovês, nascido a nove de janeiro de 1862, sempre muito interessado pelos estudos, embora não conseguisse concluí-los por conta de um impedimento paterno nesse sentido, mas muito determinado, alcançou uma grande cultura por se interessar por diversos aspectos da ciência da sua época. estudou durante muitos anos o pensamento dos maiores filósofos. Dedicou-se a estudar o sistema de Spencer, que muito influenciou na sua vida, tornando-se um positivista, materialista, convicto. Mas a partir dos anos 90 do século XIX, começou a pensar seriamente sobre as aparições de fantasmas telepáticos, ou seja, sobre casos de manifestações visuais. ao ler as refutações a esses fatos, dedicou-se seriamente ao estudo daquilo que era classificado como alucinação, como coincidências fortuitas e catalogando cada cada uma das obras que lia, anotando os assuntos, classificando-os de modo comparado, analisando fatos e casos, acabou por assentar-se sobre a convicção espírita, ou seja, da existência da alma, como ser inteligente e imortal. Fundou em Gênova uma sociedade de estudos psíquicos, o Círculo Científico Minerva, aonde acompanhou médiums, entre eles Eusápia Paladino, uma das maiores médiums de efeitos físicos que se tem notícias, obtendo materializações em plena luz do dia e conseguindo constatar ao mesmo tempo a manifestação visual e a presença da médium visível. Apresenta as suas conclusões através de artigos, monografias, a partir de 1900, produzindo mais de 60 obras em toda a sua vida. Até a sua desencarnação, em 24 de junho de 1943, na cidade de Savona, defende a teoria espírita como a mais simples e natural explicação dos fenômenos mediúnicos. Ah, Marcia, que beleza, não é? Como é que a gente deve a honestidade, a fidelidade desses cientistas, desses homens, que não tiveram o pudor, a vergonha, né? Tiveram a coragem, é melhor falar isso, tiveram a coragem de se expor. Pessoas conhecidas no meio acadêmico, mas que mesmo assim se expuseram para falar dessa verdade, que poderia ter ficado só para eles, mas eles compartilham conosco todo esse acervo de verdades, né? E a mediunidade, assim, para o que for útil. E haverá utilidade maior, meus amigos, de que a gente aproveitar essas ideias para a nossa transformação moral, para a nossa melhoria nos relacionamentos, para uma visão mais intensa, mais verdadeira da nossa própria realidade. E a gente está falando dessa ampliação de visão, né? Essa ampliação, ela se dá através do trabalho, sim, mas também através do estudo, porque o estudo, ele vai oferecendo elementos norteadores para a observação. elementos norteadores para o aproveitamento da oportunidade, para o aproveitamento da tarefa, não é? A gente vai saindo daquele conceito da mediunidade como bandeira para exibicionismo e a gente vai entrando nesse conceito maravilhoso da mediunidade como ferramenta de serviço. E aí, eu gostaria que nos fosse falado, querida, qual será o tema deste ano? O 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade em nossa casa, Centro Espírita Leão Denis, atenderá a um pedido da direção espiritual, ou seja, há algum tempo, a direção espiritual solicitou que os colaboradores da casa, em especial os colaboradores do Encontro Espírita sobre Mediunidade, estudassem o livro dos Médiunidade, estudassem o livro dos Médiuns desde o seu início. E dando sequência ao estudo de cada capítulo da obra, este ano, o 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade, ou seja, a 31ª edição, são 31 anos de realização dessa tarefa em nossa casa, terá como tema o capítulo VI, Manifestações Visuais, que se encontra na segunda parte de O Livro dos Médiuns. Logo no item 100, iniciando o capítulo, Kardec diz para a gente que de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem dúvida alguma, são aquelas através das quais os espíritos podem tornar-se visíveis. E Kardec segue nesse item, dizendo para a gente que é pela explicação deste fenômeno, com certeza a explicação espírita, veremos que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Então, este é o tema do 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Olha, então o tema é, como todo ano, a gente acha interessante, mas é muito bom. É muito bom, gente, porque nós vivemos uma época em que é só abrir rapidinho ali na internet e a gente tem, mesmo que a gente não queira, mas agora a inteligência artificial faz isso, aparecem pessoas que querem dar resoluções na nossa vida, que vê o espírito protetor, que vê o passado, o presente, o futuro e que muitas vezes, aí é o cuidado, no momento em que a dor é muito forte, se nós não tivermos o alicerce, esse alicerce que é a base doutrinária. A gente fala muito nisso ao longo do tempo do programa, não é? É o fazer mediúnico espírita, que tem uma diferenciação, não é? Tanto para aquele que atua de uma forma positiva, como médium, quanto aquele outro que é usuário da mediunidade. E a gente sabe que o livro dos médios é esse grande apoio para todos nós, não é? Por isso, ele é o guia dos médios, dos evocadores. É através dele que a gente vai tendo, assim, uma visão mais fina, uma visão com mais possibilidade de meditação sobre aqueles temas. E quando a gente medita sobre os temas, naturalmente, a análise, ela será mais segura, não é? Vai ser uma análise mais, assim, justa, mais de acordo com os padrões trazidos pela codificação. Então, queridos, já estamos sabendo, não é? Agora, no próximo domingo, dia 23, vamos ter no Leão Deni, Centro Espírita Leão Deni, esse 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade. E aí já vimos o tema. O tema é interessantíssimo, não é? É interessantíssimo. Vamos lembrar que os amigos, durante um ano inteirinho, estudaram esse tema. E aí a gente começa a ter, mas como será que está organizado este encontro? O nosso estudo foi estabelecido a partir das correlações entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, assim como é recomendado na introdução do próprio Livro dos Médiuns. Vimos que, na verdade, tanto a alma quanto a alma do médium podem perceber as manifestações visuais. A organização dos temas, né? Essa organização, ela vai fazendo com que a gente consiga ir organizando o nosso pensamento também. É importante saber isso porque eu estou no encontro. Se eu não sei como é a organização, uma resposta, ou uma pergunta, ou um comentário que poderia vir depois, eu coloco muitas vezes logo no começo e atropelo um pouco, né? É participação livre. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente entra em atropelo. Então é muito interessante a gente sentir, a gente trabalhar essa organização do encontro. É muito interessante para nós baixarmos a apostila. A apostila está no site do CELD, www.celd.org.br. E ali nós temos encontros e seminários. E ali nós vamos encontrar a apostila. Por que eu estou falando que isso é importante? Que alguém pode falar assim, puxa Deusa, você está convidando para o encontro. E a gente já está dando spoiler? Não é não, gente. Uma coisa é, e aí eu vou me lembrar do amado Carlos Drummond de Adrade, que ele fala que poesia é tirar a palavra do estado de dicionário para o estado de vida. Vamos olhar isso? O encontro é a gente tirar o texto da expressão literária que está lá, para a gente começar a analisar como é o funcionamento desse texto. Quais são os aspectos que ele aborda? Inclusive, assim, quais são os lucros que eu poderei tirar desse estudo? Um lucro pessoal no momento em que eu abraço esse estudo, né? Para resolver, para responder questões pessoais. Quantas vezes, meus amigos? São 31 anos, né? E eu estou nesse encontro desde o primeiro. A gente participa e vê, né? E tudo isso. Meus queridos, quantas respostas para o meu fazer mediúnico, para o meu dia a dia da mediunidade, eu consegui através desse estudo. Então, é isso que a gente precisa para aproveitar, gente. Não é só eu chegar, cheguei, assisti, tudo bem. Não, é para a gente aproveitar. Eu falo, e vocês sabem que eu falo isso aqui, é para a utilização imediata. A doutrina espírita é para isso. Mas aí vem uma questão. Ah, mas o Encontro é domingo. E domingo, as crianças estão de folga. Eu tenho um bebezinho em casa. Como é que vai ser isso, né? Tenho a minha criança pequena. Tenho o meu jovem. Como é que é? E esse tema, olha só, gente. Esse tema, eu acho que não tem nada a ver com criança e jovem, não. Olha. Vamos observar bem. No encontro, haverá evangelização, Kátia? Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Convido a todos, nesse próximo domingo, dia 23 de junho, a trazerem os bebês, as crianças e jovens para o nosso 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade, cujo tema é manifestações visuais. E como abordaremos esse assunto junto aos bebês, as crianças e jovens? Com músicas, com teatro, com desenhos, com historinhas, com quebra-cabeça, com atividades inerentes a cada faixa etária. Então, venham, tragam o seu jovem, tragam as suas crianças, tragam os seus bebês, venham estudar o Livro dos Médiuns com Allan Kardec. Aguardo a todos. Todos serão muito bem-vindos. Um grande abraço em todos. Então, a gente está vendo que a evangelização é dentro do bebê. E nós já estamos com trabalho na casa todas as segundas-feiras. Nas segundas-feiras tem o estudo de O Livro dos Médiuns, para creche, infância e jovem. E nós tivemos uma experiência muito legal. Aquela criança, aquele jovem, de 12 anos, pré-jovem, ele foi a primeira vez na casa numa segunda-feira. E ele adorou. Ele falou assim, ah, mãe, eu quero ir mais. E a mãe agora está se ajeitando, que a mãe é professora, e tem a questão do horário, e mora longe. Mas aí a amiga falou assim, olha, dá o seu jeito, porque ele gostou muito. Então, gente, a mediunidade é do ser humano. E a gente, cada vez mais, vai parando com essa questão de assunto de criança e assunto de adulto. Ali são espíritos. E principalmente nesse período de adolescência, a gente sabe que a mediunidade começa a expulcar. A gente sabe que a nossa criança, nosso bebê, ele pode ter reencarnado com um compromisso mediúnico. E aí, qual é a conta que a gente vai dar dessa nossa criança, desse nosso jovem? Se a gente não instrumentalizar, gente, eles vão cair no campo do maravilhoso sobrenatural e correrão o risco de serem enganados. Essa geração é a geração da internet, é a geração da inteligência artificial. E se há o progresso, que traz muitos elementos positivos, mas a gente sabe também que no coração humano, muitas vezes, há muitas expressões negativas. Há muitas expressões de aproveitamento, até de enredamento, desse nosso jovem. Então, vamos levar o nosso bebezinho, a nossa criança, o nosso jovem? Olha, eu posso garantir, o trabalho é uma gracinha. É muito lindo, é muito cuidadoso. Vocês imaginem a nossa criança com a mesa girante? Nesse ano, não. No ano que você falou das manifestações físicas. Aí tinha a mesinha girante, a musiquinha. Olha, mas aí a criança entende, porque não é algo, não é um discurso. É encontro. Então, ela vai entender, ela vai participar, ela vai perguntar. Tudo isso vai acontecer. E vai ficar muito feliz, porque tem o convívio, né? Tem a horinha, tem a hora do lanche, tem a música, tem a oficina. Então, tudo aquilo que a criança precisa para o seu desenvolvimento. E aí, a essa altura, nós já estamos muito felizes, né? E vem aquela pergunta que não pode calar. Como é que nós podemos participar? Como o 31º Encontro Espírita está organizado? Ele está organizado para iniciar às 8h30, com o término às 13h, para atender todas as faixas de idade, bebês, crianças, jovens, os adolescentes, os adultos, aqueles um pouco mais adultos, mais experientes, todos estão sendo convidados. Afetivamente, nós, os trabalhadores da casa, chamamos os participantes de encontristas. Os encontristas, então, poderão trocar, tirar dúvidas, afinar o entendimento sobre a possibilidade dos espíritos se tornarem visíveis. Quem poderá ajudar os encontristas? Os dinamizadores. Os dinamizadores são colaboradores que se dedicaram a acompanhar o pensamento de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, agora mais especificamente o capítulo 6, de forma fiel ao pensamento de Allan Kardec. Então, de uma forma diferente das reuniões públicas, das palestras da casa, agora os encontristas poderão trocar e interagir com os dinamizadores. todos estão sendo convidados, aguardamos todos, de forma presencial, se possível, em nossa casa, no dia 23 próximo, às 8h30. E assim, meus irmãos, convite feito, né? Oportunidade muito boa. Oportunidade de crescimento, de elevação, de entendimento e de resolução. Muitas vezes, a gente vai adiando soluções em nossas vidas. Quantas pessoas têm medo de assumir a mediunidade? Quantas vezes até, e não é por mal, nas próprias instituições em que se está, não há uma orientação específica. E a pessoa fica adiando, muitas vezes até substituindo a tarefa mediúnica por um trabalho assistencial, por um trabalho que, na verdade, é um trabalho do bem. Não há dúvida. Mas não é aquilo que a criatura se comprometeu a realizar. Então, amigos, vamos lá? Domingo, 23 de junho, de 8h30, às 13h, Rua Abelho dos Santos, 137, Bento Ribeiro. A gente está tendo essa ênfase para o presencial. Sabe por quê? Porque no presencial há uma troca que é muito boa. É uma alegria muito boa, sabe? Até a possibilidade da gente conhecer pessoas, da gente se fortalecer. A ambiência da Casa Espírita é especial. Mas, se você não pode, por um motivo ou outro, vamos assistir através do YouTube ou através dos canais parceiros, mas não deixemos de participar desse lindo momento, 31º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.